Dá um ao bigode, um ao bigode porque hoje tem novidade aqui na caverna do Zubat, na Zubats Cave, vocês estão bonzinho? Hoje a gente vai falar sobre uma coleção nova que acabou tá fresquinha vinda lá do Japão e foi enviada pela Rota BCG na nossa parceria aqui e sempre envia produtos das coleções novas pra gente mostrar pra vocês, então fiquem espertos, primeiro se inscreva pra saber todo mês quando lançar a coleção nova no Japão vai chegar aqui e fica de olho também porque nos shorts a gente vai começar a divulgar todas as art e hairs dessa coleção nova coleção do Japão que vai vir pra gente como Stellar Crow, Coroa Estelar, uma coisa assim, é, Coroa Estelar vai vir pra cá e de primeira mão a gente vai abrir uma Buster Box aqui, ver todos os pulls e ver se essa coleção é tudo isso mesmo que o pessoal tá falando vamos ver como que tá essa questão dos pokémons estelares, terapagos e todas as coisas que tem gema na cabeça e depois da vinheta nós vamos pro unboxing, segura aí! Bora lá então abrir mais um presente vindo diretamente do Japão pela Rota BCG lembrando que o link tá na descrição pra quem quiser entrar nos grupos de oportunidades e etc aproveitar lançamentos, fazer pedido de coleções, cartas antigas, tudo que você precisar pra sua coleção você pode acessar aí nos parceiros do canal no link na descrição e bora lá só pra gente explicar aqui a box ela veio aqui tá, ela tá desmontada por questões de logística por quê? Porque o frete é mais caro, tá? mas dessa vez o Rata mandou uma box inteira aqui pra gente só tá desmontada vamos montar aqui pra ficar bonitinho vamos tentar né olha aí, coleção estelar eu não uso pela caixa vou deixar a caixinha aqui só pra ilustrar temos aqui os monsters e temos cartas e temos cartas single também temos cartas single detalhe né gente as cartas já vem nos eslivres da coleção olha que coisa mais sensacional de linda tem problemas com adesivos tenta tirar aqui com cuidado não tá indo então pra evitar causar algum dano a gente abre do modo mais roos hoops e sleeves exclusivos vocês também podem ver lá no link do parceiro aí ó meditite aqui com o chateau ao fundo smart hair eita temos um room room gloom gloom o turtle leitor árvore de praia daqui eu esqueci o nome smart hair leidiba ou leidia leidia temos uma galvontula x temos um crab um neymar temos o coelho neymar o zera hora sem dúvida uma das cartas mais sensacionais dessa coleção temos o dragão prédio que não faz muito sentido mas acho que tá muito linda temos o preminho no meio de uma loja de doces temos o noctal ó que a arte sensacional também ó os olhos dela brilhando joutique vai jogar muito isso aqui quando vier pra nossa coleção né será que é stellar crawl vai vir pra gente como stellar miracle se eu não me engano temos aqui lapras e cinderace nas suas formas terastal vamos deixar aqui e vamos pro que interessa busters vamos ver como que a gente vai tirando aqui os pools né vou dividir aqui certinho se a gente tirar se a gente tirar as art hairs e o pool da caixa antes os outros busters a gente guarda pra sortear pra vocês pros inscritos e pros membros então bora lá sem mais delongas faz tempo pra não abrir uma booster box inteira japonesa tá maluco lembra mais nem como que abre bora lá ó ó temos aqui um bex calibur bex calibur uhu lilip acho que é o nome da planta de preda e já saiu né já saiu eu não lembro o nome dessa treinadora mas já saiu nossa secret hair a única dúvida que eu tenho é se a secret hairs vem só uma secret hair por box ou tem a chance de vir outra secret hair ou uma secret art hair já está aqui um buster um pool e bora lá pro segundo buster temos o cachorro donut temos o crawl brawler o fóssil que parece aquela mão biônica de brinquedo temos o esqueci o nome desse aqui mas é um líder de ginásio lá da das do de scarlet violet mas com leigo lembrei e temos um salazão próximo buster temos um appling um xinxu um flat link e temos temos maruac e temos mais um pool olha que beleza belíssima arte dessas cartas estelares terastal estelar forever essa aqui é nossa tartaruguinha que eu não lembro o nome temos aqui a evolução do scorebun o creminho o brulululululubus a corneta paralisadora do chapulim e um neon metal bem bacana essa arte do neon metal tem bastante impressão de metal derretido e agora temos a pré-evolução meltam uma caixa de ferramentas temos o mianfu o negocinho que eu esqueci o nome é o urdinho e uma lady and reverse reverse não foil só foil e um bufalante vou deixar aqui na pilha de cartas foil e reverse para a gente ver também quanto que vem lei de ban clink que bom e mais uma uma a hydra por hydra por acho que é isso o nome com o treinador vocês não levam a mal mas eu não decorei os nomes dos pokémons então tem muito nome que eu vou mas acho que é hydra maçã temos aqui o ele das meninas superpoderosas finil escorbani al creme e um lanthorne eita ao contrário aqui o joltik repito vai jogar muito vai energizar muita coisa muito rápido panchã rotom versão ventilador e um tortuga alguma coisa e o vikavolt até as cartas comuns japonesas são lindas né diga-se de passagem é outra outra pegada uhul ai que saudade do meu deck de lost box apesar de que essa confe não ia entrar mas ela remete aí uma carta bem bonita demoniozinho lumininho e outro vikavolt agora foi certo temos um apple um ipokémon outro fóssil doido miaustik temos o duralodon acho que é duralodon esse aqui eu chamei esse aqui de bexcalibur mas não não é pra vocês ver como eu tô manjando e o basco leigo nossa segunda foil que agora três ultra raras né três pulls ledba o paradinho bem bacana art do slowpoke do full e a treinadora que eu não lembro o nome mais um buster estamos chegando na metade da busterbox mais ou menos com o flat slasol clink com esse é o clink ou clink clink é o clink eu acho olha aí noctal sensacional foil tailoflame um creminho ridon ride warhorn aliás tartonator outra tartaruga e outra tartaruga nosso foil buster das tartarugas todas as tartarugas novas da coleção veio meltdown eita tem alguma coisa brilhando aqui o tartaruguinho joutique e temos uma ex spec japonesa primeira ex spec que eu quero muito para a coleção aliás eu quero para o deck de guardia voar versão dela ocidental a árvore que permite evoluir um pokémon do estágio inicial para o estágio final em um turno só que para deck de guardia voar vai ser fantástico bem bacana a primeira ex spec japonesa que eu abro bora bora lá grump ridon agora é o ridon bonitona a arte do ridon eu gosto do ridon bastante temos o charge bug e mais um pull sin race terastal x se vocês tinham alguma dúvida de que o fato da box estar aberta influenciar em algo garantia o rata tcg já tivemos aí cinco pulls na metade da box righorn drifling kling e maravilha mais uma arte hair do joltik com drift bloom veio o drift bloom no mesmo buster mais um joltik aqui ó agora a box não tem que reclamar não viu diferente das booster box ocidentais as booster box japonesas não tem miséria o pur ugly carvine tortuguita trainer que menino o menino nessas artes aqui ele parece menor né nas artes dele de espada e escudo parece que ele é maior peixe gigante pequenininho mais um diabinho rotom versão cortador de grama salazol como que é esse aqui não lembro é o peçonhento e o telonflame mais um telonflame temos temos aqui o flitching charge a bug sei lá medit outra treinadora e esse zolking aqui que também vai jogar bem já tô aprendendo já abri turtonator a evolução do flitching a prantinha a caverna de cristal e o esqueci o nome da yukamori arte nova da yukamori conf o o ai caramba qual que é o nome disso aqui fallen ó temos um pokémon futurista não tinha pego ainda iron alguma coisa vem pra cá um dos líderes de ginásio de gelo de escarlate e violeta quantos vocês temos um dois três quatro cinco seis sete oito nove temos nove como já saiu bastante vou abrir mais quatro na realidade eu vou guardar um pra minha caixa de pandora só e vamos abrir mais esses vamos faz tempo que a gente não abre coisa japonesa aqui no canal então vou guardar pra minha coleção de busters e o resto a gente vai abrir e aí eu vejo o que eu sorteio pra vocês depois saquei tudo tudo donut hoho hi horn girafona muito linda essa arte do raio fúria muito linda mesmo gostei e a caverna de cristal panchan flitling driftling e o comedor de doce mais uma outra rara deixa eu ver três seis sete uma outra rara da box começar até empilhar aqui meditit dupfru acho que é clinklank pokémon que come preda e o lantern mais som o tomadinha a colheita de flor o ventilador e o mega donuts mais um eita o deacho tá acabando até os sliver pra colocar vem cá donut bonitinho esse donut mas não colecionaria não colecionaria mais um jout mais uma yukamori mais um meditipo meu deus do céu bicha olha isso mais um zero a hora mais uma box ali folinx o fóssil da tartaruga a preda preta e o chen men fall men fall sei lá penúltimo buster escorban cling clang finio bocudinho e uma berry uma berry allen último buster vamos pro last pack magic ver se ainda sai alguma coisa porque olha já saiu coisa pra caramba né Scarbanger permial pipod drift loo e um panguro também uma arte sensacional então vamos recapitular aqui rapidinho viram uma duas três quatro cinco seis sete oito nove ultra raras nessa box de stellar miracle obrigado pela presença pela paciência não se esqueça de se inscrever curtir todo mês agora a gente vai ter em primeira mão abertura de buster box japonesa presente da rapaz DCG eu vejo vocês na próxima tchau